Salve, coffeelover! Olha eu aqui, trazendo cápsula pro canal! Tô louco, gente, nunca vi o Gui trazer cápsula pro canal. Bom, não tem a sua primeira vez, né? A gente fez uma review, avaliação, desta cafeterinha aqui, Minespresso. Se você ainda não viu, corre lá e assiste a review. Ela utiliza café moído, ela utiliza cápsulas Nespresso, cápsulas Doutigusto. Beleza, então a gente fez a avaliação, se você tá curioso, clica lá, assiste, depois você pode voltar aqui. Então a gente já tinha comprado essas cápsulas aqui, eu falei, bom, porque a gente não mostra também? Fala um pouquinho sobre o sabor, as notas sensoriais. Você viu aí no mercado? De repente você passou, viu essa caixinha da Doutigusto e pensou, chocotino alpino, né? Adoro alpino. Que delícia, né? Será que é delícia? Será que não é delícia? Como será que fica na xícara aí? Como que passaram esse chocotino, que seria um caputino sabor alpino aí? Será que vale a pena você estar adquirindo essa caixinha? Olha só, hein, gente? Então, pra isso, você tem que se inscrever aqui no canal Gui Cardoso Barista. Se você não me segue no Instagram ainda, vou deixar o Instagram aqui. Arroba Gui Cardoso Barista. Vamos preparar, eu já te mostro como que prepara essa cápsula aqui. A gente degusta e aí eu vou te dar a minha opinião sobre esse chocotino alpino. Então, bora preparar aqui, né? Então, vamos pegar a nossa Mini Expresso. Então, aqui embaixo eu já coloquei o adaptador pra Doutigusto. Vou abri-la aqui. Vou tirar a tampa superior. Vamos colocar a cápsula do alpino aqui. Beleza? Vamos colocar a tampa superior aqui pra vedar. Tem que colocá-la bem travadinha. Não temos surpresa. Bom, então a gente vai vedar agora ela aqui em cima. Põe a parte superior. Apertou legal. Olha lá. Já furou a nossa cápsula. Tá? Recomendação aqui é 120 ml. A capacidade dessa Mini Expresso é 80 no reservatório. Então, o que a gente faz? A gente faz em... 80 mais 40, né mestre? Então, vamos colocar ela aqui. Tirou. Essa parte superior. Né? Tantã. E vamos aqui no máximo. A gente vai adicionar a água aqui no máximo. Até 80. Água calenta, né meus queridos? Água quente. Vamos ver se a válvula tá travadinha. Beleza? Vamos colocar a válvula superior. Fechou. Vamos começar essa extração com os 80. Então, vamos lá. É só bombear aqui, ó. Então, aqui já foram os primeiros 80. Então, a gente vai voltar aqui na balancinha. Vamos tirar a parte superior. A gente vai acrescentar mais 40. Tá, gente? Então, a gente quer 120. Vamos respeitar a receita aqui da Dolce Gusto. Vamos lá. Mais 40. Vamos lá. Vamos lá. Beleza pura. Voltou a válvula. Agora vocês vão ver. Aqui. Pra gente finalizar, ó. Segurou a cafeteira aqui. E vamos finalizar os outros, os últimos 40. É bem tranquilinho aqui pra você bombear. Tô fazendo até com a mãozinha aberta aqui. Ó. Beleza pura. Dá uma olhadinha aqui como ficou o nosso chocotino alpino. Olha a espuminha por cima. Ficou bem bonito. Então, você viu aí como ficou o nosso chocotino alpino. Ficou com essa espuminha por cima. Bem bacana. Vamos dar uma balangadinha aqui. Vamos provar, né? Será que é bom? Tá bom? Fala pra você colocar 120 ml de água aqui na caixinha. Eu acho que fica bem aguado, né? Não tem textura. Não tem cremosidade. É uma pegadinha de baunilha ali, mas é bem artificial. Cheirinho assim de baunilha. Mas você sente que é um... Bem... É um aromatizante bem forte. Lembra um pouquinho alpino? Lembra. Lembra. Mas é doce. Não tem textura. É muito líquido, né? Não tem cremosidade nenhuma. Tem só uma espuminha por cima. É bem artificial, né? Então... Bom, eu particularmente não gostei. Você gosta de uma bebida que vai arremeter ao alpino. Vai lembrar o alpino. E é bem doce. É estranho aqui. Né? Mas chocotino... Caputino não tem nada a ver com isso aqui, cara. Vou ser bem sincero pra você que assim, caputino de caputino não tem nada, né? Assim, a gente faz um caputino lá, pega a minha osterzinha lá e a gente faz aquele caputino com cremosidade. Dá pra acrescentar o chocolate em pó e fica muito mais saboroso. Até tava pensando em fazer uma receitinha aí. Põe um alpino, saca um expresso, vaporiza bem esse leite pra trazer cremosidade e acrescenta no expresso com o alpino. Cara, não fiz ainda, mas com certeza fica muito melhor do que essas cápsulas aqui. Pra mim, muito mais marketing do que sabor, textura. Não gostei, não. É uma bebida muito doce. Muito sem graça, muito aguada. Bom, esse é o meu gosto, essa é a minha opinião a respeito. De repente você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários se você já provou, se você gosta. Eu não gostei, não. Quer saber disso aqui? Não. Vou fazer um caputinão lá top pra tirar esse gosto artificial da boca, tá? Fiquem com Deus. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha aí com a galera que usa cápsulas. De repente o cara tem uma ilusão aí, acha que é... Isso aí é um pino sensacional e vai acabar jogando dinheiro fora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! E aí Tchau, tchau.